Olá, você vai ver a seguir aqui no TV Esportes desta quarta-feira. Dia cheio para tenistas gaúchos em torneios pelo mundo. Orlando Luz perde em Portugal e chuva de um jogo de Rafael Matos na Romênia. Porto Alegre cedia no próximo final de semana a abertura do gaúcho de skate amador. E aqui no estúdio vamos conversar sobre a edição, a quinta edição do Pedal da Paz com os nossos convidados aí. Acontece o que acontece no próximo sábado em Porto Alegre. Muito bem, muito bom dia, TV Esportes no ar. E no próximo sábado ocorre a quinta edição do Pedal da Paz. É um tradicional passeio ciclístico e é alusivo ao Dia Internacional do Ciclista, que foi no dia 15 de abril e também no Dia Nacional da Paz, dia 21 de abril. Por isso, aqui no TV Esportes, a gente está recebendo o Adriano Goulart, diretor de Educação Pública da EPTC, e o Juarez Pereira, que é o coordenador da Pedalegre. Bom dia para vocês, microfones em mãos. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Marcelo. Vamos falar primeiramente, talvez quem não conhece muito bem, mas falar, já é a quinta edição, um pouquinho da história desse evento, como ele surgiu, a proposta, eu falei justamente sobre, alusivo ao Dia do Ciclista, também o Dia Mundial da Paz, mas falar um pouquinho dessa proposta, como ela nasceu, como é que nasceu esse projeto, que também tem a CERGS junto também. Sim, na verdade, o primeiro Pedal da Paz foi em 2018, com essa intenção de comemorar o Dia do Ciclista, o Dia Mundial do Ciclista, e promover uma convivência melhor dos ciclistas com os outros meios de transporte. Bacana. Sempre foi participação da CERGS? Sempre teve participação da CERGS? Sim, a participação da CERGS vem desde o início. A Associação dos CERGS do Rio Grande do Sul tem lá um grupo que foi criado pelo Rafael, que é o coordenador, e o Pedal Alegre é apoiador desde o início. Então, desde o início, o Pedal da CERGS está junto, e não só nesse evento, como em vários outros eventos, e é uma bicicleta também, para quem não sabe. Pois é, é uma bicicleta adaptada, não é? Ela não é adaptada. Microfone. Ela não é adaptada, ela é pronta para isso, ela já vem com dois lugares, ela vem já construída, alguns lugares fazem essa bicicleta, porém, ela já vem pronta, e atrás vai um deficiente visual, e na frente vai um condutor que vai dizendo para ele onde é que a gente está passando, qual é a situação do local, e é muito bom participar com eles e ajudá-los. Show, que bacana. Bom, a EPTC sempre esteve também junto nessa organização, o trajeto é sempre o mesmo, desde a primeira edição foi a Praça Júlio Mesquita, o presidente João Goulart, em frente aos... Enfim, tem o Pontal do Shopping, o projeto é mais ou menos o próximo, sempre desde a primeira edição? Nesse ano, o trajeto vai ser da Praça Júlio Mesquita até o Pontal Shopping e volta. E houve alterações ao longo do tempo, da primeira edição até agora. Isso sempre conversando com as entidades, os ciclistas, para adaptar o trajeto que fique da melhor maneira. Tá. Bom, legal, maravilha. Bom, só para a gente entender, é necessário se inscrever de maneira gratuita? O que acontece nesse... Como os ciclistas podem participar? A inscrição é gratuita, e a única coisa que nós pedimos é que os participantes levem um quilo de alimento não perecível, que depois serão doados a uma entidade filantrópica cadastrada na Prefeitura Municipal. Legal. E tu vai puxando, né? Tu é um animador, né? É, já é histórico, né? Graças a Deus por estar participando, junto com o Pedal da Paz, junto com... Aliás, eu quero agradecer a EPTC como um todo. Todos os eventos do Pedra Alegre, eles sempre estão presentes. Então, não pode ser diferente que esse evento, o Pedal da Paz, sendo organizado pela EPTC, nós consigamos estar todos os grupos de ciclistas. Não é só o Pedra Alegre, que vai fazer 13 anos agora. Tem muitos grupos que nasceram dentro do Pedra Alegre. Mas, assim como o Pedal da Paz, o Pedal da Inclusão também, que tem um outro grupo que também é de inclusão. Tem o Pedal da Sergues, que é sete anos que tem o Pedal da Sergues. É quase o aniversário do Pedal da Paz. Então, é importante que haja participação de todos os ciclistas no Pedal da Paz no sábado. Então, eu aproveito o ensejo aqui e conclamo a todos os ciclistas, de todos os grupos, e principalmente a família, porque não é só um pedal para profissionais, como se diz. É para a família inteira, para o pai, para a mãe, para a sobrinha, para todo mundo. Entendeu? E também para o pessoal que vai participar com a stand. Show. Bom, são esperados, na última edição foram mais de 500 ciclistas participando. Essa edição é ultrapassar esse número? Como é que estão as inscrições? Ainda estão abertas? Como é que está esse trabalho? As inscrições ainda estão abertas. Nós já superamos os 500 inscritos. Esperamos que podemos alcançar mil inscritos. Legal. Maravilha. Bom, para até os deficientes visuais participarem, como é que acontece quem precisa justamente de alguém para guiar? Como acontece nesse sentido? Como acontece essa inscrição e até mesmo para poder participar? Esse caso aí, o Pedalo da Segre já tem 22 bicicletas que irão participar e já tem as pessoas que vão puxar e as pessoas que vão ser conduzidas. Em outros momentos, quem quiser e tiver vontade de participar, até mesmo como puxador, que às vezes eles têm muita deficiência disso, pode entrar em contato com o Rafael no Pedalo da Segrex para fazer parte também do Pedalo da Segrex. Legal. Bom, vale lembrar, até o pessoal da IPTC, que equipamentos de segurança sempre são bem-vindos. Sempre são bem-vindos, exatamente. Eu não sei o que é necessário ter esse equipamento de segurança para participar, como funciona. Recomenda-se, né? Recomenda-se, exatamente. Entre eles, capacete, que ali já está com o nosso capacete. É o meu visual, é isso aí, é sempre assim, um capacete. Capacete. Roupas claras. Roupas claras. É. Legal. Bom, o local para o ponto de encontro, qual o local certinho para o pessoal? O público, em geral, também vai poder, justamente, acompanhar também esse trabalho, esse evento. O ponto de encontro é na Praça Júlio Mesquita, às 9 horas. Tá. Ah, e depois, entre 10, 10 e meia, que deve iniciar o passeio. Legal. Aproximadamente, quantas horas de passeio? Nós estamos estimando, assim, uma hora entre ir e voltar. Entre uma hora, uma hora e voltar. Ir e voltar, até o pontão. Bacana. Quem tiver mais informações, a gente está ali, tanto no Pedal Alegre, como no IPTC, o pessoal encontra as informações, tanto a inscrição, e até mesmo informações do trajeto e tudo mais. Sim, é só entrar no Pedal Alegre, lá, ou até no site da prefeitura, eu vi, que está lá, olha, o link de inscrição. E eu estou divulgando no Pedal Alegre, já tem bastante gente perguntando, com interesse de ir, inclusive da região metropolitana, Canoas, Eldorado, Cachoeirinha. Lembrando que tem premiações, o pessoal tem que se lembrar disso. Exatamente. Sorteios. Então, vale a pena o pessoal dar uma conferida. O Adriano Goulart, diretor de Educação Pública da IPTC, e o Juarez Pereira, coordenador do Pedal Alegre, mais uma vez, muito obrigado. E bom evento, está bom? E eu quero aproveitar o encerro, Marcelo, de convidá-los, todos os ciclistas que têm vontade de ser ciclistas, toda terça e quinta, Pedal Alegre, no Trem de Orla, é nossa sede. Às 20h30 a gente sai, não paga nada, é totalmente gratuito. Vai lá com capacita, às 20h30 sai, e todo mundo é convidado para depois participar nesses eventos como esse aí. Bacana, obrigado, hein? Vamos falar de futebol agora, a primeira rodada de divisão do Acesso à Popular, Segundona, foi concluída ontem, vitórias de Monçom e Grêmio Bagé. Lá na campanha, o Grêmio Bagé estreou com vitória no campeonato, 2x0 no São Gabriel. Os gols saíram no segundo tempo. Alex, de pênalti aos 10 minutos, abriu o marcador na Pedra Moura. Aos 24, Canhoto aumentou a vantagem do time bagiense. Válido pelo Grupo B, o jogo foi disputado com os portões fechados e a torcida teve mesmo que ficar na área externa do estádio. Com os três pontos, o Jaude Negro assumiu a liderança da chave por ter vantagem no saldo de gols. Também pelo Grupo B, a outra partida do dia foi disputada aqui em Porto Alegre e terminou com a vitória do Monçom sobre o futebol com vida, num duelo entre jovens clubes do futebol gaúcho. 1x0 foi o placar no Sesc Protasio Alves. Zé, aos 16 minutos da etapa inicial, fez o gol do Trovão da Zona Sul da capital. A segunda rodada da Segundona acontece no próximo fim de semana, com jogos no sábado e no domingo. No final da competição, os dois melhores times vão garantir o acesso à elite do gauchão no ano que vem. Vamos falar de skate. Seguimos aí nas pistas de skate, pois é, o RS Skateboarding marca a abertura do calendário gaúcho novo próximo final de semana em Porto Alegre. A etapa deve reunir os melhores atletas do Estado e vale vaga para a final do Brasileiro. Depois da etapa do STU National na capital, a cena local do esporte volta agora às suas atenções para o RS Skateboarding. que inaugura o calendário competitivo da Federação Gaúcho de Skate neste ano. O evento acontece a partir das 8 horas da manhã, no sábado e domingo, na pista de skate da Orla do Guaíba, localizada no trecho 3. A competição é considerada uma das maiores do país no âmbito amador, a única a apresentar as modalidades Street e Park no mesmo evento. Como a competição conta pontos para o ranking gaúcho, é esperada a presença dos melhores atletas do Estado. Além disso, a disputa também assegura aos melhores classificados uma vaga na final do Brasileiro de Skateboard AM, que acontece no final do ano e reúne mais de 120 skatistas de todo o país. Ainda que as inscrições para o RS Skateboarding sejam válidas para atletas de todo o Brasil, as vagas na final serão dedicadas apenas aos residentes do Rio Grande do Sul. Agora uma dica aí que une esporte e cultura. Hoje à noite, a Sala Redenção apresenta a segunda edição do ciclo Cine Skate 2024. Com sessões mensais, o projeto pretende dar visibilidade para produções audiovisuais do universo do skate, ressignificando o espaço da sala de cinema. A Sala Redenção abre seu espaço às seis e meia para promover uma confraternização do público, além de disponibilizar uma pista de finger, o skate de dedo. Às oito horas, será exibido Coisas da Vida, videoparte que transcende fronteiras geográficas, contando com gravações nas ruas de Florianópolis, Maringá, São Paulo e do Rio de Janeiro. A projeção é seguida de um bate-papo com o diretor da obra, o skatista e estudante de geografia, Kioni Schaufert, com mediação de Matheus Maurante, artista visual e construtor de pistas de skate. Após a sessão, o evento continua no viaduto Brooklyn, que fica localizado no vão do viaduto Imperatriz Dona Leopoldina, na Avenida João Pessoa, com Best Trick realizado pelo coletivo SCH Crew. Nesta modalidade, os skatistas competem pela melhor manobra. A Sala Redenção está localizada no campo centro da URGS, com acesso mais próximo pela rua Engenheiro Luiz Englert, 333. A programação é gratuita e aberta à comunidade em geral. Vamos falar de tênis aqui no TVA Esportes. Teve a participação dos tenistas gaúchos em diferentes torneios na Europa. No saibro do torneio português, Orlandinho e o seu parceiro, o francês Dan Adid, não conseguiram contrariar o favoretismo dos cabeças de chave de número 1, o sueco André Goranson e o holandês Ferbic. 2-7 a 0 foi o resultado, parciais de 6-2 e 7-6, com 7-4 no tie-break, após 1 hora e 19 minutos de jogo. Outro gaúcho que entrou em quadra na manhã desta quarta-feira foi Marcelo de Moliner, no ATP 250 de Munique, na Alemanha. O caxiense, jogando ao lado do mineiro Marcelo Melo, estão em apuros diante da dupla formada pelo francês Théo Aribage e o romeno Victor Cornea. O confronto foi interrompido por causa da chuva, com vantagem dos tenistas europeus. Eles ganharam o primeiro set por 6-3 e venciam a segunda parcial por 5-2. Outra vítima do mau tempo foi Rafael Matos, que nem conseguiu entrar em quadra no ATP 250 de Bucarest, na Romênia. O Porto Alegrense e o seu companheiro colombiano Nicolas Barrientos estrearam ontem com triunfo e hoje vão brigar por um lugar nas semifinais diante do espanhol Pedro Martínez e o chileno Alejandro Tabilo. Bom, nós vamos ficando por aqui. O TVA Esportes volta amanhã, meio-dia e 15. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri